Olá, muito boa noite, Brasil. Está começando aqui a nossa live de quinta na TV Democracia, o grupo mais improvável do mundo. Qual é o requisito para participar? Aqui só tem homem que não chora, não fica dando xiliquinho e nem chama a mamãe quando está passando por problemas. Hoje a gente vai falar dele, do nosso presidente, que ainda não trabalhou, mas já arrumou mais uma tretinha. A gente tem aqui na nossa tela Fábio Panunzio, Lobão, Luciano Ayan e Arthur Rolo. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde é ótimo, né? Pessoas já completamente descontroladas. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todo mundo que está aí na audiência. Boa noite agora. Agora, quem é o cara? Quem é o cara? O teacher? O... O... O teacher? Como é que a gente chama lá? Reich, Reich. Acho que é teacher, né? Reich. Não, gente, seguinte, quero dar boa noite a todo mundo que está entrando. Não esqueça, você que está aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, vai comentando aqui, fazendo as suas perguntas e mais do que isso, aqui embaixo tem o apoia-se. e tem o catarse da TV Democracia para você fazer parte da nossa família. Então, vou aqui apresentar todo mundo. Começando, vocês estão perguntando quem é ele que está aqui. Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Muito boa noite para você, meu amigo, há muitos anos. Tudo bom? Tudo, Madeleine. É um prazer estar com você, participando dessa live com pessoas tão ilustres, né? Amigos aí de longa data. Então, estamos aqui para debater o acontecimento do dia aí, que foi a exoneração do ministro Mandê. Tem gente que fala demissão, mas não é demissão, é exoneração. Bom, boa noite também a você, mestre Lobão, tudo bom? Ih, eu acho que o Lobão está na toca, hein? Está aí, ó. Tudo bem? Eu estava aqui totalmente recortado o áudio, então estou aqui tentando ver se tem uma transmissão mais nítida para saber o que vocês estão falando, que está tudo picotado. Estão me ouvindo direito? Agora sim. Agora sim. Agora sim. É que a internet está literalmente uma merda esses dias, né? Está todo mundo discutindo bem agora. Então é isso. E aí, mas agora, é preocupante a situação, né? Muito preocupante. A cada dia que passa, a cada semana que passa, eu vejo que nós estamos a caminho de uma distopia, né? É, o Ayan já não está tão assim, né? O Ayan já está achando bom. Oi, tudo bom, gente? E aí? Tudo bom? Então, é isso mesmo. Eu acho que a saída do Mandetta, né? Eu acho positiva, porque o Mandetta, ele estava distraindo as pessoas. As pessoas falavam assim, deixa o Mandetta fazer o trabalho dele e o Bolsonaro tocar o caos aqui, né? Mas eu acho que isso havia um certo menosprezo em relação ao potencial do Bolsonaro de gerar o caos. Que a gente já viu até profissionais de saúde ameaçados, gente ameaçando a polícia. Então, o que eu vejo que é melhor? Entra, então, um ministro que é alinhado com o Bolsonaro, né? Ele, não sei como é o sobrenome dele, se é Teik, Taik, como que se pronuncia, tá? Peço desculpas aí, depois vou aprender. Mas eu acho que a melhor opção é que tenha um ministro e eu agora vamos cobrar. Começar a cobrar. Cadê o plano do presidente? E não vem com conversinha diferente daquilo que o ministro faz. Então, eu tenho visto isso como positivo. Ô, Fábio, você lembra de alguém que tenha demitido, que tenha exonerado uma peça central na solução de alguma crise? Eu tenho, eu lembro. Se essa central tivesse feito alguma grande bobagem... Olha, a semana, Madá, começou super bem. Por quê? O ministro Salles, né? Demitiu uma equipe inteira de fiscalização do Ibama, que estava impedindo que um garimpo clandestino espalhasse o coronavírus pelos índios ali de onde eles estavam roubando. Então, assim, no país da piada pronta e dos absurdos, a demissão do Mandetta não vai nem surpreender, porque era favas contadas, né? Agora, eu vou dizer uma coisa. Vocês viram a primeira manifestação... Quer dizer, a internet começa a resgatar já as coisas. Vocês viram a manifestação desse novo ministro aí sobre a escolha entre um jovem e um velho na UTI? Vocês viram isso que está rolando pela internet hoje, não? Não vi. Eu vou buscar para vocês aqui, para a gente mostrar isso já, tá? Olha, ele fala assim, eu juro por Deus, em quem eu não creio mais respeito. Ele fala o seguinte, olha, um jovem, entre um jovem e um velho na UTI, eu vou ter que gastar o mesmo dinheiro. Então, em quem é que eu vou investir? Olha só a bobagem que o Reich lá, sei lá como é que chama esse ministro aí, falou, Traiche, Treco, ele falou isso. Traiche é a piada, porque a última vez em que alguém, vamos dizer... A questão é a seguinte, ele vai utilizar como desculpa que ele tem mestrado em economia da saúde. Mas a última vez em que alguém pensou assim, dessa maneira econômica, foi no Reich mesmo. Então, colocando economista agora no Ministério da Saúde, né? Era isso que o Bolsonaro queria, porque é um absurdo tirar no meio da crise, é uma crise séria, e esse lado econômico a gente tem visto em tudo, né? Nas medidas aí, trabalhistas que estão sendo adotadas, nas medidas que estão sendo adotadas no direito do consumidor, quer dizer, é tudo economia. Agora, saúde virou economia também, vão ficar fazendo essa conta, colocar todo mundo na rua, e ficar fazendo essa conta aí de quem eles vão salvar, e quem eles vão deixar morrer, como se o idoso não tivesse serventia. E tem uma questão da economia que é o seguinte também, eles falam em economia, mas é uma alergia a trabalho? Gente, que eu nunca vi. Porque cadê o plano para a economia? Cadê o seu Paulo Guedes? Seu Paulo Guedes está no retiro espiritual, está com coronavírus, morreu, a gente não sabe. O que esse homem está fazendo da vida? É. Olha, sabe o que... Eu achei uma coisa muito engraçada, Madá. Foi o seguinte, a primeira... Primeiro, logo que o ministro saiu, foi nomeado, né? Saiu dizendo assim, ó. Olha, vocês fiquem tranquilos que eu e o Bolsonaro temos um perfeito alinhamento. Aí eu pensei assim, fodeu, né? Porque agora a coisa vai ficar bem feia. Aí o Bolsonaro falou o seguinte, qual é a primeira ordem que eu vou dar para esse ministro? Cuide dos empregos. E eu estava aqui, doido, idiota, achando que era ministro da saúde. Entendeu? Eu não sabia que tinha assustado o Ministério do Trabalho. Ah, mas ele está cuidando dos empregos. Ah, tá. Você não viu que já saíram duas licitações de emergência? 4 milhões de testes. Você não viu que saíram? O homem nem sentou. Eu falei, gente, esse homem assina por telepatia. Olha que coisa linda. Ele nem assumiu o Ministério. Já tem duas licitações de emergência milionárias. Quem entende de gestão sabe o que eu estou falando. 4 milhões de testes no primeiro dia que você está na cadeira? De emergência, Brasil. Olha. Não está preocupado com as consequências jurídicas. Está preocupado em sair fazendo. Porque a reação... Você já ocupou cadeira pública. Eu já ocupei cadeira pública também. Quem senta numa cadeira pública fica com medo das consequências de seus atos. Você sai canetando. Mal entrou, já saiu canetando. Mas está claro que ele pegou o prato feito e aceitou o prato completo. Ele nem discutiu. Ele está preocupado com o cargo e não está preocupado com o que ele vai fazer na cadeira. Ele vai seguir as ordens lá e o Bolsonaro vai mandar. Ele vai obedecer e vai fazer o que o Bolsonaro mandar. Agora, isso que você falou do cargo público. Quem nunca ocupou o cargo público pode não saber do que a gente está falando. Eu já fui gestora. O Arthur já foi no cargo mais alto que eu, no executivo. Eu já fui gestora no judiciário. Gente, no primeiro dia, ninguém faz uma licitação de emergência. Eu nunca vi isso na minha vida. Não faz. Não faz. E eu entendo de fritura também, viu, Madá? Eu fui frito também. Quando eu estava lá no Ministério da Justiça, também sofri um processo de fritura. Então, eu entendo de cargo público e entendo de fritura. Esse prato aí, ele já pegou feito e só foi em cima. Agora, o Lobão, o Fábio, eu achei tão bonito, gente, que o Lobão fez uma coisa hoje. Eu fiquei tão emocionada. Me lembrou tanto, Lobão, a boa época do rock nacional. A gente está tendo tanta live de sertanejo. Você fez uma adaptação para os atuais momentos de vida louca no Twitter. Lobão, está sem áudio. Está sem áudio aí. Eu vou dublar o Lobão. Não vou dublar. Eu estou dizendo aqui para vocês. Estou aqui tentando abrir o microfone. Não consigo abrir essa merda. Não funciona essa porcaria. A tecnologia realmente foi criada para algo que a gente não tinha. Tem que mandar um zap aí para o Lobão alguém. É uma lesia. Não pode dublar o Lobão. Eu sei, eu sei. Mas eu fui cuidadoso. Fui cauteloso. Eu não disse nada que ele não teria dito também. Mas, enfim, hoje ele fez aí uma, vamos dizer, uma adaptação, uma paródia da própria música dele. Agora, você está falando da equipe que foi demitida do Ministério do Meio Ambiente, porque fez lá uma blitz contra garimpo ilegal. Eu achei que é bem dentro do padrão do governo, porque eles trabalharam, trabalhou é demitido, gente. Se resolver trabalhar, antigamente se falava muito em repartição pública, né? Ah, você não pode trabalhar demais que deixa os colegas bravos. Esse governo é todo assim. que a pessoa trabalhou um dia é rua. Não pode aparecer mais que o chefe, né? Não pode aparecer mais que o chefe. Gente, só para botar a ordem aqui. O Lobão está aqui. Lobão, fala aí. Vamos ver se a gente consegue te escutar agora. Não, não estamos conseguindo te escutar. Eu acho que você vai ter que reinicializar seu computador, hein? A gente espera voltar aqui. O pessoal está doido aqui atrás de você, Lobão. Todo mundo. Não adianta eu ficar te dublando. Eles querem ouvir você mesmo. Aí ele sumiu. Mandar, pode tocar daí. Já, já eu boto ele de novo aqui. Opa, repete tudo porque eu tirei você sem querer, Mandar. Perdão. Eu sei que foi de propósito. Não pode aparecer mais que o chefe de jeito nenhum. Senão ele faz o que o Fábio estava fazendo comigo agora. Ele finge que foi obra do acaso. Oh, sumiu de novo. Oh, foi sem querer, né? Não querendo. Eu nem falo comigo nada. Mas a grande questão também é o Luciano, o plano para a saúde e para a economia vai sair... Eu nunca vi esse homem trabalhar. Agora ele demitiu Mandetta. Foi lá, fez a coletiva com o outro. Eu falei, ah, vem o plano. Não veio. Não é, não vem. Inclusive, eu estava vendo uma mensagem que ele fez aqui, um discurso populista. Ele falou assim, não, quem vai cobrar dos governadores é o povo. Aí, eu até fiz já um vídeo, um de dez minutos, que eu acabei de publicar antes de entrar na live. Assim, mas peraí. O povo não vai editar a medida provisória. Ele pode fazer uma medida provisória, que pode servir até como um anteprojeto dele, e fala assim, tá aqui, meu plano é esse. Nós vamos manter, então, o número de mortos não vai aumentar conforme o outro plano, ou vai aumentar dez por cento a mais, ou vinte por cento a mais, com o isolamento assim. Não tem nada disso. Então, não é o povo que faz. Ele está com esse populismo rastaquer, mas é um populismo de quinta categoria mesmo, para esconder, mesmo que agora já tenha um novo ministro, o fato de que ele, até agora, não apresentou um plano. Agora, vamos ver, tem a madrugada. Então, faz uma reunião de madrugada aí com esse ministro, e vamos ver como é que apresenta alguma coisa amanhã, ou pelo menos, no máximo, segunda-feira. Eu, aquele negócio, é que nem aquele ditado, como diria o ceguinho esperançoso, veremos. Então, eu não estou... Vamos ver se ele apresenta um plano. Um plano firme, ao invés de ficar... Não, depois vai ter que voltar. Depois vai ter que voltar quando? Quando é que vai ter que largar esse... sair do isolamento? Então, o que não tem é isso. E não vi nada até agora. Eu acho que a vantagem de ter saído o Mandetta, o lado bom, tá? A gente tem que tentar ver o lado positivo das coisas também, às vezes. Então, assim, o lado positivo é que não tem mais o pretexto de algo falar assim. Ah, não, agora o ministro tá falando alguma coisa diferente de mim. Meu, se esse ministro novo não tá alinhado com o presidente, o problema é o presidente. Não tem mais desculpa. Antes ele arrumava desculpa, agora não tem mais. Vamos ver. Se não tiver plano amanhã, não dá pra segunda-feira. Lobão está de volta. Ai, gente, não é possível. Lobão tá no computador ou no celular? Opa, tá sem som, viu? Então, vou dublar. Vou dublar. Não vai dublar nada, Fábio. Será que não é melhor ter um fone? Eu ponho um fone no meu. É, ô Lobão, você não pode ficar fora, não. O pessoal vai, o pessoal vai abandonar a gente aqui, ó. Tão só aqui pra te ouvir. Olha a quantidade de gente aqui. Olha, tô esperando o Lobão. Olha, pessoal, panelaço rolando a solta aqui em Belém. TV Democracia fala pro Panunzi ligar a luminária. Ele não pode porque tá uma zona na casa dele, então ele precisa deixar escurinho. Verdade. Pra aparecer que tá arrumando. Ah, mas eu não conheço casa de homem. Gente, casa de homem é tudo assim. Se não tá aquela luz estourando que parece padaria de periferia, que homem não sabe fazer iluminação. se sabe fazer iluminação, não é hétero. Ou é aquela luz de padaria do fim do mundo, ou ele põe escuro porque ele deixou bagunçado e não quer que você veja. É isso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A única exceção sou eu. Pode mentir, Fábio. Vamos ver se a gente conseguiu o Lobão de volta. Vamos ver. Lobão? Alô? Estou tentando. na do círculo. Estou tentando. Não vai, Lobão. Lobão, passa pro seu celular, então, eu te mando o convite de novo aí. A Madá vai te mandar o convite outra vez pro seu celular. Pode ser? Eu vou mandar o convite pro Lobão no celular. ontem aconteceu o mesmo. Eu fui falar com o Cláudio Manuel do Cacete Planeta e o Joselito Miller. Cláudio Manuel ficou apanhando do celular um tempão. Se bem que eu acho que era o Joselito Miller tipo com inveja sabotando também, que eu acho que pode ter sido, né? Mas, enfim, gente, vocês acham que agora que ele fez a coletiva e não apresentou nenhum plano, o que nós vamos ter adiante? Pelas decisões do Supremo que a gente vai ter, é uma consolidação meio torta do federalismo brasileiro, né? Porque, finalmente, virou uma federação agora. Autonomia dos governadores e prefeitos. Significa que ele trocou de ministro e a política que ele já colocou e que o ministro já falou nas primeiras palavras é de mitigar e diminuir o isolamento social, só que ele tem a caneta, mas não vai conseguir usar, porque quem vai dizer se vai ter o isolamento social ou não são os governadores e são os prefeitos. E a notícia que eu tenho é que os governadores já estão, inclusive, já pegando o Mandetta para fazer um plano paralelo para não deixar a peteca cair, porque eles estão com medo dessa política pró-economia. É importante a economia, todo mundo está preocupado com a economia, todo mundo tem conta para pagar, mas também não adianta colocar todo mundo na rua de uma vez sem ter teste, você está falando da compra emergencial dos testes, sem ter teste para saber se o sujeito está doente, sem ter respirador, tem um monte de lugar aí, alguns estados até que não tem quantidade suficiente de respirador, Manaus já está arrebentada, enfim, vamos colocar todo mundo na rua e deixar todo mundo morrer sem hospital, precisa ter um planejamento para colocar as pessoas na rua de uma forma que o sistema de saúde dê conta de tratá-las, até porque aqui em São Paulo já tem até hospital particular que já está chegando no limite. Olha, sabe que eu fiz algumas matérias sobre isso, sobre o que estão escrevendo os caras que são prêmios Nobel de Economia, fizeram entrevista com 50 economistas mais premiados dos Estados Unidos sobre se há uma, vamos dizer, uma polarização entre economia e saúde e o que eles falaram é que não, que você abrir o comércio, abrir não sei o que, não melhora a economia e aí há um estudo que foi feito pelo MIT com modelos matemáticos de todas as cidades, como é que elas reagiram à gripe espanhola. Quem fez essas tentativas precipitadas demorou 20 anos a recuperação, enquanto quem fez o isolamento teve um baque maior, mas em dois anos estava de volta. Então, assim, sob o ponto de vista econômico, também não faz nenhum sentido. Agora, sob o ponto de vista da comunicação, faz, por quê? Como o bicho está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado e não quer trabalhar, ele fica criando treta para fingir que trabalha. É só isso que eu estou vendo aí. Perfeito, perfeito. Essa observação sua, viu, Madeleine, concordo exatamente, tá? Agora, o presidente parece que vai ter que ser mais criativo em termos de arrumar treta, né, para dizer, não, olha, tem até pessoas, eu falo com algumas pessoas, eu falo, não é possível, sabe? É assim, viramos um país de ditadores agora, certo? Então, é o país com o maior número de ditadores. Então, o STF, o Congresso, os governadores e os perfeitos, são os ditadores do país. Quer dizer, é um jogo de linguagem carregada absurdo, né, por causa dessa campanha de desinformação que o governo faz para estimular essa malta desse pessoal mais fanático, né? E ele, agora... Mas eles não queriam aí cinco? Não queriam aí cinco? Aí arrumaram um dos ditadores e eles estão bravos? Exato. Então, assim, todo mundo é ditador, né, todo mundo é tirano, quer dizer, só agora o presidente, que é o arauto, né, da democracia, né, o símbolo da democracia, né, e agora vai ter que ser mais criativo com esse novo ministro aí para poder arrumar treta. antes o Mandetta ficava, assim, tem o Mandetta lá que é um dessa turma do Centrão, eles começaram a falar, né? Então, agora ele vai tentar judicializar para caramba, né, Arthur? Acho que ele vai tentar arrumar a confusão aí com... Está perdendo tudo por enquanto, né? Como? Está perdendo tudo por enquanto, todos os recursos, todas as medidas, só que também já decidiu lá no STF também, agora também não tem muito para onde correr, né? Sim. Não, na verdade, isso... Eu queria um MP, assim, se eu cumprimentar aqui, se ele fizesse pelo menos um MP para discutir, né, ele tem que botar a cara tapa o presidente. Esse é o problema, ele não deixa claro, né? Então, se o pessoal começar a botar ele na parede, ele vai se enrolar. Assim, sabe, se essas partes começarem a notar que o objetivo do Bolsonaro é só confusão e começar a colocar ele na parede, eu acho que ele começa a se enrolar feio aí. até porque ele não é uma pessoa que tenha um histórico nem de liderança e nem de trabalho, então, para ele, é muito complicada essa situação de, de repente, ele ter que dar resultado em algum lugar, né? O Lobão, a gente está ouvindo, finalmente? Lobão? Lobão? Está muito difícil. Aê! Opa! Agora foi. Agora sim. Foi bom, Lobão. Olha, o pessoal está esperando você aqui, né, Madara? Isso, eu queria saber aí da sua... A sua música para o Bolsonaro. O Bolsonaro. Está sofrendo, Lobão, com a internet. eu podia dar... Eu posso sugerir uma coisa? Como eu estou exatamente fora dessa live por causa dessa situação técnica, eu gostaria de dar meu depoimento aqui caso caia, tá? Ok? Então, é o seguinte, tem pessoas aí que eu estou vendo aí na live que estão querendo imputar a mim uma responsabilidade sobre o fato de eu ter defendido a eleição do Bolsonaro? Sim, realmente. Da mesma maneira, me expus muito mal a Lula e eu também arrependi profundamente de ter visto agora. As pessoas têm que se lembrar disso. O Brasil não oferece um cardápio maravilhoso para você votar desde que o regime militar decidiu, depois de atrofiar a nossa escolha democrática, nós nunca tivemos grandes escolhas para presidente da República. O negócio é você ter pelo menos a ombredade de estar dentro do jogo e arriscar na sua cara tapa. Então, se as pessoas que estão se lembrando do fato de eu realmente ter apoiado o Bolsonaro têm que se lembrar do fato de que eu apoiei o Lula e que eu acho ambos os dois rematados canalhas. O problema do Bolsonaro é que além dele ser canalha, ele tem um nível de nocividade muito maior do que o Lula dentro dessa situação agora que se apresenta a pandemia. Então, é necessário retirar, extrair o Bolsonaro como se fosse um furúnculo vital para o Brasil. Eu acredito que o Brasil não vai sobreviver a si próprio se não tirar o Bolsonaro nos próximos três, quatro semanas. É uma questão de tempo não somente pelo avanço da pandemia, mas pelo avanço do caos político. Havendo um caos político que está na cara, sempre precisa ser um mago, um xadrei para perceber da maneira que o jogo está sendo jogado não há mais reconciliação com nenhum tipo de poder. Ele está sempre fixado no Estado de sítio, que mesmo que ele constitucionalmente não consiga avançar do sítio por causa do Congresso, pode-se pensar qualquer coisa. Uma vez, infelizmente, a gente está vendo que militares, mesmo assim, estão subscrevendo as atitudes absolutamente destemperadas e manias do Bolsonaro. Então, assim, a sociedade civil tem que perceber isso, o Congresso Nacional tem que perceber isso, nós temos que extrair o Bolsonaro, é uma questão de ser nacional. Entendi. É, está duro, não é? Infelizmente, a internet está sendo má com o Lobão hoje. Agora, o Lobão, a gente deixa o nosso beijo, terça, quinta-feira que vem, ele está aqui de volta com a gente, quem sabe até com essa paródia que ele fez, em homenagem ao nosso querido presidente Bolsonaro. E eu queria saber de você o seguinte, Fábio, você vê alguma movimentação real para tirar o presidente? Eu acho que o que mais acontece é uma tentativa de se fazer algum tipo de acordo pelo centro e pela esquerda tentar deixar o cara sangrar no cargo e não medindo consequência. Olha, Madá, o que eu vejo aqui, crime, ele já cometeu a vontade, cometeu o crime de todos os matizes aí. Você lembra que quando foi para fazer o impeachment da Dilma, bastou recorrer a uma coisa que era uma bobagem, uma pedalada fiscal, literalmente uma bobagem perto disso tudo que o Bolsonaro já fez, xenofobia, racismo, manifestações de intolerância, enfim, Bolsonaro é um quanto mais cometedor de crimes contra, enfim, contra as minorias aí. Agora ele está comandando o genocídio, todo mundo está dizendo isso, ontem disse, quem disse isso foi o Gilmar Mendes, né? Ele falou que as atitudes do governo são atitudes genocidas e que não se pode permitir que um governo tenha atitudes genocidas. Então, assim, só falta agora para resolver o impeachment a vontade do Rodrigo Maia de aceitar um pedido de impeachment. está na mão dele, porque se ele aceitar, isso vai como um rastilho de pólvora, sabe? Lembra que a história do Temer começou com uma carta, lembra? Com um brocado em latim que falava assim, verba volant, scripta manent, a palavra voa, que está escrito, fica. Naquele momento, eu não acreditei que aquilo fosse desaguar no golpe, achei que era só uma crítica de um vice-presidente da república, mas aquilo desencadeou uma série de reações em cadeia que culminaram depois com a deposição da Dilma. No Collor foi a mesma coisa, parece que há um momento em que o zeitgeist muda, sabe? O espírito do tempo muda e aquilo que não era passa a ser e o que era deixa de ser e aí as coisas todas andam. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro não termina esse mandato, sabe? Agora, eu não sei se vai ser uma final a Jânio Quadros ou um final clássico ao estilo Fernando Collor. Acho que a única variação desse tema, Madar, a única possibilidade de variação é ele ser interditado por insanidade mental, sabe? Olha, o Arthur, eu nem sei se pode interditar presidente, isso é uma coisa controversa, não é? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito claro que até dependendo do medicamento que o cara toma, ele tem que falar e existem regras aqui, não é tão claro, né? Não, mas aí que está, se ele der motivos o processo de interdição, ele acontece em situações bem definidas, quando a pessoa não consegue saber quem é o presidente da república, não consegue saber qual é a moeda corrente no país, a pessoa não se situa no tempo e no espaço, né? Ele tem lá uma série de loucuras, não dá para negar, mas ainda não chega na interdição, chega na interdição política, que é o que a gente está conversando aqui no famoso impeachment, eu acho que já tem motivos de sobra para impeachment, sim, ele já fez uma série de atrocidades, agora, como o Panuzio falou, depende daquela virada na chave política, eu acho que a gente já está perto disso, tanto está perto disso que a notícia lá de bastidor em Brasília é que ele já anda fazendo reuniões com os representantes do Centrão, com aqueles representantes da velha política que ele tanto abominou, ele já está conversando para ver se ele tem o mínimo de sustentação, porque ele brigou com o PSL, ele brigou com apoiadores desde o início, aqueles deputados do PSL que carregaram ele pelo Brasil afora, virou as costas para todo mundo, está achando que ele governa sozinho, que ele governa sem STF, que ele governa sem Senado, sem Câmara dos Deputados, então, ele é louco, mas essa movimentação que ele está fazendo para tentar se salvar mostra que ele não é tão louco quanto a gente imagina. E eu acho que ele não contava com uma coisa, essa coisa de ficar lardeando uma vitória sempre que ele tem, por exemplo, você falou do PSL, ele saído do PSL, o PSL cresceu como nunca o PSL tinha crescido. O PSL ganhou. Porque você falou que eles não trabalham, porque agora entrou gente, porque o Eduardo foi presidente do PSL aqui em São Paulo, não fazia absolutamente nada, nem vinha para São Paulo. Mas o Júlio Bovela, o Júlio é uma máquina de trabalhar. Trabalha, é um rapaz conciliador, é uma pessoa que conversa com todo mundo, tem interlocução, o outro ficava criando picuinha dentro do partido, inventando fake news sobre cara de diretório de São João do Miriti. Agora, o Ayan, você sabe que eu estava aqui projetando um cenário. O caldo está entornando, porque a realidade chegou, trabalhar esse povo não vai, porque eles correm de trabalho, não vão entregar. E o pessoal está ficando irritado, porque acho que havia uma ilusão de que eles fossem trabalhar um dia. agora, eles vão, acho que, fazer aquela coisa de eliminar quem não for absolutamente sectário e leal. Eu prevejo aí cenas dos próximos capítulos meio dantescas. Eu acho que esse é o povo capaz de se trancar no gabinete da presidência da república e ter que entrar o exército lá para tirar, mesmo se ele já tivesse sido tirado. Eu acho que isso aí não desce a rampa voluntariamente nunca. eu acho que a tendência é isso mesmo, você se fechar com os fanáticos e tentar gerar o máximo de confusão para os outros não saberem para onde vão. Se bem que estão começando a ficar manjados, sabe? Mais do que eu esperava até. Eu estava vendo aqui uma coisa que o Bolsonaro falou, foi para o ataque contra o Rodrigo Maia. E aí ele falou que o Brasil não merece o que o Rodrigo Maia está fazendo. E ele falou assim, aqui, quer ver? Eu lamento a posição do Rodrigo Maia que resolveu assumir o papel do executivo. Como se o Maia quisesse derrubar ele, quer me tirar do governo. Olha só, né? E olha aqui como é que o Maia respondeu. O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim como a da demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. Nosso tema continua sendo a saúde e as ações conduzidas pelo ministro Mandetta, disse o Maia. Então, eu achei bem interessante isso aí, essa postura do Maia. Eu tenho visto mais pessoas expondo esse tipo de atitude mesmo, que é do Bolsonaro, que ele é um cara focado em obstrução. Ele não vai ser propositivo, ele é um cara de obstrução. Quando eu faço a comparação com um grupo terrorista, o pessoal não gosta, mas eu estou falando assim, eu estou comparando, por exemplo, com o Boko Haram dos sete anos iniciais, não daqui depois que eles viraram uma segunda maior organização terrorista. Mas desde o começo eles só queriam obstrução, eles não querem que o governo seja funcional, porque eles reúnem essa turma de baixo nível. E quando esses problemas aparecem, o que vai acontecer? É que nem a Madeleine falou, eles se fecham nessa turma, realmente, que é a turma que topa tudo, lá dentro, esses mais sectários, e vão começar a expurgar. Vai ser um banho de sangue, eu acho, sabe? Pessoas assim, que até ontem eram elogiadas, vão ser começadas, vão chamá-las de traidor, você é traidor, de repente vão chegar para uma deputada, assim, no estilo, né, de uma Carla Zambelli, e falar o seguinte, cadê o seu apoio mais decisivo aqui? Né? Esses dias eles estavam até atacando, porque ela concordou em parte com a Janaína. então ela falou assim, que viu algumas coisas erradas no presidente, já tomou um enquadro de uma outra mais fanática que falou assim, quer dizer que você discorda do presidente? E que? Então você é uma traidora mesmo, você não concorda com tudo? Desse jeito, é uma que parece que está querendo até concorrer para a vereadora aí, né? Então eles vão, a tendência é isso mesmo, tá? Esse clima de complô e paranoia lá dentro, e vai sobrando os mais fanáticos, né? Eles vão ficar abrigados. Agora, a Zambelli é aquele erro que a gente falou da direita capacista brasileira. Por quê? As pessoas que ameaçaram o filho de jornalista que estão ligadas a esse grupo que é um esgoto moral aí colado no Palácio do Planalto, também ameaçaram o filho da Carla Zambelli e de outras deputadas. A única que se agachou foi ela. eu falei pessoalmente com ela. Eu liguei para ela e falei para ela. Ela sabe disso. Eu liguei e falei, Carla, você vai se agachar para quem ameaçou seu filho? Ameaça com o filho é jihad. Acabou. Ameaçou o filho, a pessoa para mim morreu, acabou. Ela se agachou para quem ameaçou o filho dela. E é um exemplo, por exemplo, o comportamento público não é o que você prega, é o que você tolera. Uma pessoa que tolera ter um filho ameaçado não tem condição de liderar nada. É essa a questão da Carla. Agora a gente tem o superchat aqui, não é, Fábio? Superchat do Alessandro Alvarenga querendo saber do exame do Bolsonaro que ele tem lá uns 30 dias para apresentar. seria possível o exame ser forjado? Como provariam a autenticidade? O impeachment em meio a uma pandemia seria um processo rápido e viável? Bom, essa questão do exame é um absurdo, né? Porque se faz o exame, por que não diz o resultado do exame de uma forma clara? Tem um exame específico que permite saber se a pessoa, inclusive, já teve a COVID-19. ele fala que o resultado foi camuflado porque ele, por ser presidente da República, não pode ter o exame identificado. Fala até que ele, para fazer receita na farmácia de manipulação, ele usa um outro nome, que isso é questão de segurança. Eu não entendo assim, eu acho que é questão de transparência. Eu acho que a Câmara dos Deputados não devia nem ter pedido esse exame, ele deveria ter mostrado. O João Dória mostrou o exame, o Caiado eu não sei, mas o Barbalho, por exemplo, falou que estava com a COVID-19, quer dizer, e ele, naquele período com que metade do avião que ele andou teve COVID-19, ele saindo para cumprimentar as pessoas. Então, há uma séria desconfiança de que ele fez o exame, falou que o resultado deu negativo e o resultado não deu negativo. É isso que todo mundo começa a pensar quando não existe transparência. Na pior das hipóteses, pega, faz um exame agora para saber se ele já teve a COVID-19 ou não. Porque se ele já teve a COVID-19, tudo indica que ele mentiu, sim, nos resultados dos exames anteriores. Só que ele está querendo fugir disso e quando a pessoa foge muito é porque tem gato na tuba, como se fala. Agora, o que acontece se ele não apresentar o resultado? se ele não apresentar isso pode ser... Porque ele está falando isso de segurança nacional, só que assim, isso é mentira, porque este é o homem que mostrou bolsa de colostomia em rede nacional. É que ali era para pedir voto, né? Ali era para pedir voto, agora ele já está... É, então... Então, ele tem dois pesos e duas medidas. Eu entendo que se ele não exibir é mais um crime de responsabilidade que ele está cometendo. Embora ele provavelmente não vai exibir e talvez até busque uma medida judicial no STF para não ser obrigado a exibir e ele vai alegar justamente isso que é questão de segurança nacional, embora eles não tenham admitido isso em relação ao Davi Uip. Quando o Davi Uip não quis dizer o medicamento que não tinha tomado, até para não fazer propaganda do medicamento, porque já falaram de um medicamento novo hoje, aí já está todo mundo comprando medicamento. Você não pode falar do medicamento que soa como uma indução ao consumo desse medicamento. E eles foram atrás da receita lá do Davi Uip e obtiveram de uma forma clandestina e com a violação da intimidade. E de uma forma criminosa até, porque, por exemplo, o Davi não falou porque ele falar qual o remédio que ele tomou é uma violação a dois artigos do Código de Ética Médica. Eu acompanhei o trabalho do Davi na interrupção da transmissão vertical de HIV lá em Angola. Lá se usa muito esse remédio que eles estão falando. E esse é um remédio maldito, porque é remédio de miserável. Remédio de miserável, ninguém aperfeiçoa efeito colateral. Para você ter uma ideia, criança doente de malária, tratada com remédio que a gente tem aqui no Brasil, bom, pá, 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 morre em média 4%. Tomando esse remédio que eles estão receitando, é quase 15% o número de criança que morre sendo tratada de malária. Então, elas estão falando uma coisa muito tóxica, que, por exemplo, eu sei que eu não posso tomar, porque eu tenho histórico cardíaco. Então, ele sabe que ele não podia falar e esse povo foi atrás de uma forma criminosa, porque eles não podiam ter violado essa receita. E é diferente uma receita médica, fala. Queria dar a minha opinião aqui. Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro foi contaminado. Não tem dúvida. E outra coisa, o que garante a minha certeza e assegura a legitimidade da minha certeza é justamente o fato de que o Bolsonaro é um mentiroso quanto mais. Ele já mentiu quase mil vezes ao longo desses quase 500 dias de governo dele aí, entendeu? Então, assim, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Imagina só, é lógico que é mentira que o exame foi prescrito em nome de um paciente com nome fixista, até porque não tem amparo legal pra isso. Pra que que o presidente precisa de pseudônimo? Não é decretação de estado de guerra, sabe? O... Como é que chama lá o da Inglaterra, o primeiro que adoeceu? Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson mostrou na mesma hora. Todo mundo. O Dória mostrou na mesma hora. Qual é o problema de mostrar um exame? É óbvio que se o Bolsonaro tivesse esse exame, ele teria mostrado. Mas ele é um irresponsável, foi pro meio da multidão pra espalhar essa pandemia. Isso é um crime bravo. Artigo 267 do Código Penal no capítulo escrito contra a saúde pública, entendeu? É você levar, promover a infecção. Sendo funcionário público que a pena é agravada e se for promovido por meio de veículo de comunicação, ainda mais. Então, quer dizer, a treta é grande, né? Agora, eu acho que a preocupação do Bolsonaro, se ele sabe que apresentando um exame falso, ele vai ser desmascarado. Afinal de contas, as mentiras que ele conta não duram nem duas horas, né? Ele é mentiroso quanto mais, então ele não tem cuidado com as mentiras. Não estrutura, não elabora. Quem mente muito, mente mal. É o caso dele. E se ele apresentar um exame falso, vai ser pego. Caindo, não é só ele que cai. Cai todo mundo, cai a família inteira, entendeu? E aí, mano, olha, aí é cadeia brava, entendeu? Porque é muito rolo. Flávio Bolsonaro com rachadinha, com peculato, né? O Eduardo Bolsonaro com fake news, com um milhão de coisas. Enfim, está tudo errado na família. Então, assim, ele vai fazer o diabo para não entregar essa faixa, porque isso aí é a garantia de imunidade que ele ainda tem. E o rolo, não é o rolo, desculpa, viu o rolo? Não estou falando da sua família, não. O rolo com um L só. O rolo para cima deles lá não é pequeno, não, viu? Gente, vocês sabem que eu acho que esse homem vai acabar em umas paradas assim em Tribunal de Aia? Eu acho que ele vai, né? Já foi denunciado. Vai, vai. Olha, o Washington Post fez um editorial essa semana dizendo que ele é o pior presidente, o pior chefe de Estado do mundo. Foi um editorial do Washington Post, um jornal conservador lá de Washington. Sabe assim? É uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu não gostaria de ser chamada de genocida por um ministro supremo, muito menos de ser chamada do pior presidente do mundo pelo segundo jornal mais, enfim, crível do mundo, né? Mais requisitado do mundo. Agora, essa questão que eles estão, eles estão exercendo muito o Supremo Congresso, o sistema de freios e contrapesos. Acho que de uma forma como a gente nunca viu desde a Constituição de 88, porque o poder executivo no Brasil concentra e manda. mas para exercer o poder você tem que saber mandar e para saber mandar você tem que trabalhar, que é uma coisa que não está acontecendo. Ele imagina que ele tendo o cargo ele vai automaticamente mandar. Agora, existe como blindar e manter isso tudo funcionando enquanto esse homem faz ali suas loucuras mortais ou nós estamos num ponto em que não tem jeito em que ele é realmente um risco? Olha, viu, Madalene, eu acho o seguinte, quando a gente fez aquela série ano passado, A Arte da Seita Política, que eu tinha feito primeiro uma série de textos, aí a gente elaborou um roteiro para fazer uma versão mais dinâmica, né, naquela, em formato de entrevista, eu tinha uma expectativa, assim, não dava para ter uma noção do quão grave isso era. Eu até, o pessoal deve lembrar como eu era receoso em falar, não, isso aqui é mais ou menos como, não é, uma seita. E agora, a gente tem, já vendo, vários colunistas comparando o Bolsonaro a Jim Jones. Eu era mais receoso de fazer comparação, mas eu acho que isso aí é bem factível, tá? Porque ele colocou esse grupo olavista numa base, aí que foi a mudança, assim, a disrupção, né, em relação à civilização, né, então ele primeiro deu cargo para Ernesto Araújo, depois para o Vélez, né, aí depois saiu o Vélez, entrou o Weintraub, veio o Alvin, então essa turma da bacharia, então assim, existe um pedaço significativo do governo que é seita, né, é uma seita destrutiva, né, e isso não tem em outros países. Então, o que acontece, o risco que eu vejo disso tudo, é que às vezes as pessoas do lado de fora, eles tendem a menosprezar o poder de uma seita destrutiva, eles tendem a, porque eles já vão achar, não, é apenas um doidinho, é apenas um doidinho, enquanto esses caras aí, eles são lógicos, eles são narcisistas destrutivos, que comandam um exército de fanáticos, não estou falando do exército de forças armadas, sabe, uma militância de pessoas que estão dispostas a ir lá e se insurgir contra a sociedade, de uma maneira completamente antissocial, como a gente está vendo, nessas ameaças a médicos, teve uma mulher que estava sentada num banquinho, e aí a polícia chegou lá para falar do isolamento, ela falou assim, em ameaça comunista, não sei o quê, e foi para cima, quer dizer, então, isso aí gera riscos, entendeu, então eu estou dizendo que enquanto o pessoal segue trabalhando com a questão de freios e contrapesos, beleza, mas não devem se descuidar do fato de que nós temos um governo praticamente estilo Jim Jones, um presidente que adotou o perfil Jim Jones, praticamente como um Jim Jones de maior escala, porque ele tem o suporte de uma seita destrutiva abaixo dele, e isso gera um fator de alta imprevisibilidade dele, então tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho, não é apenas um político tradicional, ele é um sectário, ele é um barra pesada, ele é do jeito que outros presidentes não são, porque não tem essa tropa abaixo deles aí, dessa militância, fanática e antissocial desse jeito, então tem que ficar de olho, eu ficaria de olho, não acho que é risco assim, ah não, é apenas doidinho, não, tem que ficar de olho. Olha, aqui tem alguém perguntando de uma história que correu hoje, é, da, como é que é, a matéria da Fox News de que os Estados Unidos estão investigando se a China fez o vírus, gente, pega essa matéria e vai atrás, porque essa matéria é para você separar quem é profissional de quem é picareta, que não é jornalista nada, é show na lista, que ouviu o galo cantar não sabe onde, o negócio é o seguinte, este vírus já foi geneticamente pesquisado, eu fiz uma matéria hoje sobre isso na Gazeta do Povo com os colegas que eu ouvi epidemiologistas que trabalharam comigo, o vírus já foi geneticamente rastreado, por quê? A China é uma ditadura, ela mente, então havia essa suspeita, eles rastrearam para ver se ele era um vírus forjado geneticamente, o Covid-19 é a doença, mas o SARS, COV-2, ele não é, vamos dizer, manufaturado de propósito, isso já é ponto pacífico por cientistas dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, das cinco universidades mais prestigiosas em conjunto, como é que eles fazem isso? Eles fazem o rastreamento genético, tem uma forma de você montar vírus e ele não fica igual o que tem na natureza, tem cinco mil tipos de coronavírus naturais conhecidos e vários outros montados, ele não corresponde a nenhum desses e a estrutura dele não é estrutura montada, o que é que está sendo investigado agora e por que que eles continuaram as investigações? Em 2015, no surto do Covid-15, esse surto começou porque montaram vírus em Wuhan. Essa história de montar vírus começou em 2014 nos Estados Unidos porque já se previa uma pandemia dos vírus SARS, MERS, Corona pelo ar que seria mundial. Qual foi a ideia dos cientistas? Vamos montar vírus artificiais mais fortes e matem esse. Aí a comunidade científica começou a achar isso perigoso. Em 2014, mês de outubro, o presidente Barack Obama suspendeu a licença de funcionamento e o financiamento de todos os 18 projetos que estavam montando vírus artificialmente nos Estados Unidos. Eles foram suspensos e só foram reabertos quando puderam realmente comprovar que não estavam mais montando vírus artificialmente. O que acontece meses depois? Se descobre que estavam montando vírus artificialmente emburrando a China. Eu fiz uma matéria hoje que eu coloquei até uma matéria da RAI, da TV italiana da época, em que toda comunidade internacional se questionava se aquele risco era válido. Porque todos os comitês internacionais de bioética já tinham definido que não era válido correr o risco de de repente escapar do laboratório uma cobaia ou um vírus ou alguém se infectar, alguém que trabalha no laboratório com um vírus montado. Porque esse vírus montado ele vai sofrendo outras mutações. Já tinham decidido isso e na China eles estavam continuando a montar. Isso aconteceu em 2015. Então é por isso que os Estados Unidos continuam pesquisando para ver o quê? Se este vírus foi montado de propósito? Não, não é para isso. É para ver se os experimentos conduzidos lá atrás tiveram algum impacto no desenvolvimento desse vírus. E por que que isso é tão importante para culpar a China? Não, para achar cura ou para achar vacina. Então assim, se estiverem falando da Fox News disse isso o Pentágono vira o chinês já põe lá picareta bloqueia. Ok? É isso. Muito bom. Aliás, tem uma coisa viu, Madeleine. Vamos, tem uma ala também do Trump que defende a tese de que se a gente investigar vai achar culpa da China. Mas é aí a teoria da conspiração. E também tem um detalhe que existe um histórico meio complicado de presidentes americanos em identificar questões graves em termos internacionais. Eu lembro duas que são complicadas. Uma é do Partido Democrata e outra do Partido Republicano. Uma delas é o Bill Clinton que dizia em 1994 quando começaram assim que caiu o avião do presidente em Ruanda do presidente de Ruanda e começou o general Bagossora a falar olha agora o pau vai torar. E aí como é que foram os próximos dias? o pessoal falando ali dos Estados Unidos não há evidência de genocídio a gente viu 100 dias depois 800 mil mortos no genocídio mais rápido da história da humanidade pela rapidez porque o genocídio de 6 milhões de judeus foi espalhado em vários anos não o mais eficiente genocídio da história da humanidade foi o de Ruanda pela rapidez e aí nós temos também aquela questão das evidências concretas que o Bush e a turminha dele tinham de armas químicas no Iraque a gente viu depois também então o fato de ter uma tropa ligada ao presidente Donald Trump que defende a ideia de que foi criado o vírus em laboratório na China não é muito bom ou apresenta a prova ou não e eles não têm inclusive eles têm de que não foi o que eles estão procurando é se o processo de pesquisa que foi inventado não pela China mas pelos americanos e depois os próprios americanos viram que era arriscado esse processo acabou dando um destino diferente às coisas ou se foi a natureza mesmo que fez isso por que que os americanos resolveram montar vírus duas duas dois episódios específicos gripe aviária na China que passava o vírus que é da mesma família da família da SARS do humano pra galinha frango galo essas coisas e na mesma época no Oriente Médio tinha um vírus do tipo MERS que teve um surto e que passava pra camelo e o problema desses vírus não é quando ele tá só no ser humano é quando ele pula de receptor porque aí ele é mais complicado e que é o que tá acontecendo agora então assim aí eles começaram a fazer os vírus modificados nos Estados Unidos e eles mesmos os americanos concluíram que meu tamo ficando desesperados exagerando aqui só que aí eles viram que os chineses estavam continuando e houve um debate grande lá em 2015 sobre isso depois a China falou que tinha parado mas assim a gente não sabe né o que que a China fala que é verdade o que que não é porque tudo que é uma ditadura a gente não pode confiar na informação né se a gente não pode confiar na informação do Bolsonaro com tudo que tem de congresso e judiciário exato ô Fábio dá pra você abrir seu microfone ou ele tá conversando com outras pessoas no zap e deixou a gente pendurado não 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 foi isso foi o seguinte eu tava mudando o microfone pra ver se eu consegui dividir um vídeo aqui meu computador tá todo travando aqui tá trabalhando porque tá desde as 5 da manhã também né tá pedindo água aqui deixa eu te falar tem uma história que eu vi no Twitter eu falei essa história aí é teoria da conspiração mas eu vou checar pra ver porque a teoria da conspiração ela tem alguns elementos de verossimilhança né pra que ela se torne assim minimamente crível e depois ela começa a partir dessa base factível ou factual ela começa com uma história impossível né e aí é o seguinte é verdade havia uma base americana um laboratório americano perto de uma base da marinha americana que tava trabalhando em armas biológicas não se sabe se era virótica que diabos coisa era se era napalm isso há dois anos no ano passado foram registradas algumas mortes de soldados nessa base americana e logo a seguir pensado morreram de gripe né ninguém se conhecia o vírus essa coisa toda morreram de gripe aí aconteceu o seguinte houve um campeonato mundial uma olimpíada militar em Wuhan em Shenzhen lá na China o mesmo lugar onde a epidemia semanas depois começou então os chineses tem como certo que quem trouxe o vírus dos Estados Unidos foram os americanos e outro dia o secretário de Estado americano confirmou que houve sim algumas mortes lá pra trás que não tiveram a causa identificada ou seja ele não disse que não era coronavírus entendeu porque eu acho o seguinte mesmo que não tenha sido montado no laboratório americano o vírus poderia muito bem ser americano nós temos um mundo global e tem aí transporte aéreo e rápido em 12 horas você está lá do outro lado da terra então assim a transmissão o contágio é escala global mesmo e a nacionalidade do vírus a menos que ele tenha sido desenvolvido como uma arma biológica mesmo é é é né não faz sentido a gente supor que enfim que seja uma guerra porque o que a China lucraria com isso sabe aonde está o lucro tendo vírus tem gente que fala ah mas vão comprar commodities mais barato mas eles também não montem pra quem vender depois dessa pandemia o mundo acabou é a terceira guerra mundial é que os cientistas investigam a origem do vírus por quê porque o mapeamento genético facilita o trabalho deles de tentar encontrar vacina e cura é isso só que aí vem o mundo de sem janta desses mequetrefe usar isso pra fazer debate político e a indigência intelectual da nossa elite econômica principalmente mas também parte da elite política e parte da elite cultural faz com que essa lenga-lenga colhe hoje eu vi aí um mega empresário fazendo cálculo de mortos por 100 mil na epidemia ele apresenta um gráfico mortos por 100 mil comparando os países sem colocar a ponderação do volume de testagem e nem fazer a ponderação com a série histórica de mortes naquele mesmo mês ou seja ele estava apresentando ali um desenhinho e ele insistia não sei se por má fé não sei se por que não concluiu o segundo ano do primário mas eu tenho visto muito isso e eu não sei pra vocês o que vocês acham mas eu acho que o problema estrutural que está mais claro do Brasil durante a pandemia não é saúde e nem economia é educação falta de educação né falta de educação é eu tenho visto eu tenho visto eu tenho visto isso também eu tenho visto pessoas negando as mortes pessoas negando o vírus dizendo que isso é invenção que ninguém está morrendo que isso é para acabar com a economia então eu concordo com você Madá que tem gente que realmente está precisando se informar um pouquinho mais estão falando que é a invenção dos governadores como se não tivesse Covid-19 em outros lugares no mundo como se os Estados Unidos não estivessem enfrentando o problema que estão enfrentando mas eu tenho para mim que esses negacionistas terraplanistas estão com os dias contados porque eu esperava que isso não acontecesse mas eu acho que a gente ainda está para passar pela fase pior da pandemia e aí a hora que a gente passar a gente vai começar a ver gente próxima morrendo e aí a interpretação de todo mundo mesmo desses que negam a existência do vírus vai mudar então Arthur legal assim isso aí que você comentou e assim só para um complemento o que eu vejo hoje principalmente nessa era pós o Abraham Weintraub não era tão forte na época do Vélez a gente está tendo a gente tem uma promoção do anti-intelectualismo aqui no Brasil o anti-intelectualismo não é nada de assim ninguém está sendo pedante aqui o Caio César falou assim mandar um abraço para o Alan a referência nacional em gengivas grandes um abraço para o Alan dos Santos aquele altíssimo nível do jornalismo do Terça Livre é outro adepto desse anti-intelectualismo não entendi gengiva grande o que é isso Luciano? ele ganhou o apelido de gengivão do do Nando Moura que ele ele ficava dando carteirada em todo mundo e ele pegou não sei o que ele pegou e botou na boca assim o Nando Moura e fez um vídeo engraçadíssimo imitando o Alan dos Santos com e aí veio o apelido gengivão aí o mas o anti-intelectualismo quando a gente está falando assim que o anti-intelectualismo é o problema ninguém está dizendo assim ah não então você está defendendo a visão elitista anti-intelectual não anti-intelectualismo é uma metodologia mesmo utilizada especialmente desde o fascismo para atacar metodologia sim a classe científica porque vão ter a solução para tudo então é tudo aquilo que é para validar conhecimento eles defendem o revisionismo histórico começa a apoiar a pseudociência quem foi muito fundo na pseudociência foi o Hitler ali foi a festa veio até radiestesia nossa foi de tudo então esses caras eles apoiam porque isso eles pegam um extrato da sociedade um pessoal que se sente ostracizado talvez na academia alguma coisa mas eles se aproveitam dessas pessoas e aí eles atacam a ciência estabelecida e ficam falando em ciências alternativas essas coisas realidade paralela isso é a realidade paralela isso mesmo eles criam além das teorias da conspiração se você juntar teorias da conspiração essa pós-verdade e mais o anti-intelectualismo isso se endossa realmente toda essa visão de uma realidade paralela e aí o pessoal ele se fecha nessa bolha que vai dar todas as respostas para ele aí quando ele ouve a resposta de fora isso já se adequa à teoria da conspiração está todo mundo conspirando aqui então as pessoas vão se fechando eu acho que tem um número grande aí assim eles estão numa situação complicada eu concordo com o Arthur mas ele é um discurso que cresceu por influência do anti-intelectualismo influencia até pessoas que começam a receber coisa via WhatsApp e começam a suspeitar então assim da ciência tradicional é o Goebbels é o Goebbels que o ministro da educação anterior imitou é o Goebbels eles repetem uma mentira várias vezes para transformar em verdade tem gente que acaba acreditando quando o Bolsonaro fica doente aí ele vai para a medicina tradicional para os outros é curanderismo para ele é Albert Einstein é isso? aí é que está sabe o que eu acho que foi aquilo como eu disse que eu tenho certeza que o Bolsonaro ficou doente posso pagar caro por essa minha certeza aqui porque enfim a falsificação que é o único jeito de provar que ele não teve é falsificando alguma coisa eu acho que ele teve e tomou cloroquina sabe e deve ter dito a ele que aquele era o remédio milagroso que ele apareceu tossindo essa coisa toda apareceu de máscara presidindo reunião ele teve assim evidentemente que ele estava que ele estava resfriado e não cabe nesse cenário um Bolsonaro que não pegou a gripe sabe todo mundo pegou porque esse vírus teria rejeitado será que esse vírus é petralha é antibolsonarista é bem esperto o vírus isso nós já sabemos é esperto burro não é o vírus agora a grande questão também uma coisa que eu gosto muito de falar a gente está chegando em 500 mil pessoas que já conseguiram superar se curar sem morrer e aí fica todo mundo falando em remédios famosos e precisa desse remédio agora esse marketing do outro remédio diz isso daquilo qual foi o remédio que curou mais de 80% das pessoas repouso repouso foi zero remédio dos curados a maioria não tomou nada aliás de quem é testado testaram agora um abrigo inteiro em Nova York uma maternidade inteira em Nova York a Islândia testou todos os habitantes do país a grande maioria 75% dos infectados não percebe que foi infectado não sabe do resto a grande maioria tem um resfriado e que passa o nosso desafio o que? encontrar um jeito de curar quem precisa de internação porque isso é tão rápido que essa pequena minoria que precisa colapsa o sistema então o que que tá acontecendo agora? por exemplo se você pegar coronavírus a sua chance real você pessoa de ter um treco é pequena mas se você tiver sei lá um piripaque qualquer em tempos de coronavírus você não vai ter atendimento é diante disso que a gente tá então assim isso são os fatos que são completamente contra esse marketing gente o Marcos Ponte vi falar do remédio que cura 94% eu tô quase devolvendo o travesseiro da NASA só de ódio o permífugo olha deixa eu falar uma coisa isso é a coisa mais ridícula do mundo viu Madá pensa bem o ministro astronauta de vez em quando dá até pena às vezes eu fico pensando assim ele fez até uma declaração que eu elogiei quando ele declarou enfaticamente que a Terra não era plana porque eu achei que isso ia abalar as bases da cosmogonia olavista entendeu imagina o choque do Bolsonaro quando ele descobrir que a Terra não é plana quanto ele vai se sentir enganado o Carluxo vai falar meu Deus do céu se um dia tiver uma nave espacial que a gente vai lá pra cima eles olharam aquela esfera azul linda rodando assim eles vão ter um trauma incrível entendeu vai ser um choque civilizatório no WhatsApp se olhando você sabe por que que sendo tão cristão o Bolsonaro não amanheceu no domingo de Páscoa desejando boa Páscoa a todos ele tava jejuando né ele não é uma boa questão ele tava esperando parabéns ele que é o messias não não foi isso não tem outra versão disso aí olha só ele tava esperando ai ressuscitou lindo era isso que ele queria ele levou aquela galera lá no Palácio da Alvorada no domingo de Páscoa pra rezar pra ver se o cérebro dele ressuscitava mas parece que não deu muito certo tá não pode ressuscitar o que não foi feito olha tem provérbio húngaro tão bonito tão bonito que cabe exatamente nessa prece que você falou não dá não dá pra você querer pôr em alguém o que Deus não pôs não adianta rezar pra pôr cérebro nele tem que ser original de fábrica quer dizer amigão na Deus te deu 5 centímetros conforme-se com eles é isso? é seja feliz vai lá com os outros fica ai tamanho não importa não sei o que junta com esses seja feliz é isso aí dá pra ser feliz com 5 centímetros também ainda bem que eu não sou homem não preciso entrar nessa onda de contas mentira muito bem dá dá super tá gente fiquem tranquilos bom eu nunca tive esse problema sabe não sei como é que pode ser uma coisa dessa gente pelo amor de Deus vai começar agora propaganda é alma do negócio propaganda é alma do negócio tô solteiro se eu disser que eu sou um bananinha aqui vocês acham que eu vou vou pegar alguém? depende depende do interesse da pessoa depende do interesse da pessoa não tô falando pro interesse é aquele que importa amada a questão por exemplo discutir literatura bater barro eu não consigo saber como é o problema do pessoal aí mas eu sou eu tento entender como é que eles devem estar passando a turma dos 5 centímetros mas tudo bem vamos lá isso tem que compensar talvez linchando na internet ah eu acho tem uns que quando vem homem nervosinho assim comigo fica vagabunda não sei o que ou é 5 centímetros ou é broxa se funcionar aquilo ali não funciona se funciona não serve pra nada muito bem Madá eu não entendo nada disso eu não entendo nada disso entendeu então não posso falar muito a respeito ai gente eu tenho um novo apelido pra esse rapaz que xingam na internet quem que deu aqui Magnum Souza salário mínimo aí ó o nome do remédio é esse ó o Solito não como é que é lembra a gente o nome do remédio é Anitta entendeu é mesmo não é sacanagem não é Anitta mesmo é o nome do remédio é de petermífugo de criança é antiparasitário exatamente é esse mesmo eu vou mostrar uma coisa pra vocês e eu trabalhei com isso os vírus da minha ó são todos da minha família corona SARS MERS ebola quando você dá antiparasitário eles em laboratório tem uma reação boa então você vai antiparasitário o que? o da malária que malária é parasita você dá ele vai lá e acaba com o vírus esse outro aí o Anitta aquele lá de aquele que aplica em boi como é que chama aquele? Ivermectin 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 também no laboratório funciona que é uma beleza antiparasitário em vírus nunca funcionou nem em cobaia no organismo não funciona ninguém sabe é porque a dose a dose a dose a dose para fazer efeito contra o vírus mata o homem é isso que explica os cientistas ninguém sabe se por exemplo teria outro jeito de fazer algum dia ninguém sabe mas o negócio é o seguinte funciona no laboratório quando você põe no corpo não rola não chega nos vírus é a dose é muito grande a dose é letal tanto que foi suspensa aqui na semana passada um estudo aqui no Brasil um estudo que com 81 pacientes viu morrerem 11 por complicações cardiológicas e pararam o estudo falaram assim não essa cloroquina é muito mais mata do que é salva Fábio eu não posso tomar porque o meu pai tem histórico cardíaco quando eu morei em região de malária já me falaram a gente só te dá isso se você estiver absolutamente desenganada porque você não pode nem cheirar esse negócio pois é eu então eu sou cardiopata tem um estente você vai ter que tomar eparema mesmo não eu não vou eparema deixa eu falar uma coisa ontem fez um mês que eu estou preso aqui nesse apartamento sabia eu estou para ficar louco aqui porque é um apartamento pequeno mas eu não saio daqui porque eu tenho certeza absoluta que se pegar esse vírus agora daqui a 5 dias uma semana duas quando aparecerem os sintomas os hospitais vão estar tão abandonados que eu vou morrer eu estou condenado previamente aqui por causa da minha todo mundo com esse risco exatamente então assim em mim o Bolsonaro não está pensando né gente ele não está pensando em ninguém porque senão não estava chamando gente para ir para a igreja dar o baldismo para o pastor lá dizimista dinheirista mas ele tem que pensar em outra pessoa gente acho que precisa avisar ele porque nunca vi ele pensando em outra pessoa funcionário pensar em outra pessoa narcisista nesse nível narcisista destrutivo ele não pensa assim ele não é ele não é igual o psicopata o psicopata ele quer fazer o outro sofrer entendeu esses narcisistas não é que eles queiram eles não ligam sabe é esse que é o detalhe eles usam as pessoas como instrumento sabe então eles tem menos desprendimento eles são desprendidos então assim meu isso aqui é não estou ligando não sabe o que importa é a narrativa o que importa é o xadrez 4D mas o xadrez 4D até na questão do coronavírus até na questão do coronavírus xadrez 4D e na dissonância eles não ligam ou o Bolsonaro não liga dá para notar o jeitão dele ver leitura corporal sabe ele não liga não liga se tiver vítima se tiver 10 vezes mais vítimas do que tem gente que vai morrer mesmo né ele já falou isso é é por isso que estão chamando ele de psicopata sabe de genocida mas é narcisista é o narcisista é diferente do psicopata assim às vezes você tem o narcisista que ele tem alguns tons de psicopatia só que o o psicopata qual é a história assim a maioria dos psicopatas você vê que o lugar ideal para um narcisista é numa liderança de seita destrutiva num governo autoritário esse é o lugar ideal para eles já o psicopata ele vai estar lá assim matando pessoas na esquina porque ele não é muito bom esconder ele é muito mais impulsivo ele tem essa tendência ele não é tão treinado para dissimular intenções e o narcisista ele entende melhor as emoções dos outros porque assim o psicopata ele não tem a empatia ele não sente esse é o problema então ele entende atuar melhor em território fechado já o narcisista ele entende ele sabe o sentimento dos outros ele só não se importa então isso é diferente o narcisista ele não se importa com os sentimentos e ele conhece e por conhecer então o sentimento dos outros ele entende melhor como usar as outras pessoas num território aberto o psicopata não é tão bom nisso não é tão hábito ele vai lá num território mais fechado sabe pegando assim igual aqueles maníacos que a gente vê naqueles teriados da Netflix tem muito né a maioria é psicopata ele vai lá mata no beco agora pra fazer barbárie em público e fazer assim ó vocês aceitarem sabe 50 pessoas aceitarem 100 pessoas aceitarem aí é habilidade mais de um narcisista mas as vezes tem alguns tons de psicopatia também tá e vice-versa mas o Bolsonaro é mais um narcisista eu vejo do que psicopata olha gente vamos encerrar aqui eu vi que o Fábio propositalmente colocou um comentário aí que foi só pra me afrontar é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobo eu quero dizer que comentou isso eu não entendi que era pessoal tá em ambos os casos em ambos os casos eu prefiro um carteado com as minhas tias que eu falo ah não de pelo amor de Deus ah não não também não faz por causa da gente não é Amadá eu sou ombi gente pelo amor de Deus eu sou ombi Amadá Luciano o Alberto o Alberto não estava aqui semana passada Amadá me aparece aqui com um cara bonitão entendeu moreno alto musculoso entendeu fez um sucesso enorme aqui na internet sabe Amadá tratou a gente de maneira diferente ela não deu a menor bola pra gente aqui foi ou não foi Luciano acabei que eu não vim foi foi o Arturo o veado mais veado que você vai ver na sua vida você conhece até o Pavinato que advogado veado de quatro costados juramentado é mas a gente ficou com os filmes do mesmo jeito você estava dando mole pra ele você estava dando mole pra ele eu estava dando mole pro Pavinato gente o Pavinato é uma bicha linda eu gosto de ver gente bonita só o problema eu fiz uma live com ele com cocar de índio abalou Paris abalou Paris eu não quero falar de mim então vou dizer o Luciano Ayana também acho ele bonito você podia ter olhado pra ele com aquele olhar lângu do que tá olhando pelo amor de Deus a gente ficou impossível eu vou falar do Pavinato ligar pra você não precisa não a gente não vai nem falar com ele ele é o galão da turma o Pavinato é o galão o apatino da turma parece o apatino é o Pavinato é mesmo ele fez um sucesso danado aqui viu ele é performático gente ele é performático ai ai olha muito comentário aqui não deu pra botar tudo de novo viu mandar desculpa mas a gente fala a gente fala bobagem é que o povo gosta né é o povo adora o povo adora é uma bobagem estou ligadão nessa live de Taubaté isso mesmo nós temos presidente de Taubaté ministro da saúde de Taubaté live de Taubaté é isso nós vamos encerrar aqui bom vamos encerrar aqui o pessoal está reclamando desculpa o pessoal mas dá para vocês falar porque eu sou moderador aqui do chat sou editor de chat aqui nessa live a Nina Simone hoje foi muito demandada e falou pouco tá só teve uma reclamação alguém que discordou da opinião dela sobre o Bolsonaro alguma coisa que ela falou e que eu não prestei atenção você pode traduzir por favor a Nina hoje está dançando o dia inteiro ela está muito dançarina hoje entendeu está o dia inteiro pulando aqui ainda bem que agora parou de falar né meu amor ela se rebela às vezes gente esses passarinhos são assim eles têm vontade própria né filho é agora eu preciso apresentar ela para a bonita depois viu acho que vai rolar um clima quer ver a bonita aqui bonita ai gente lá vem se arrumou o cachorro calma aí deixa eu ver bonita cadê ela ela fica trabalhando aqui bonita vem cá bonita apresentar ela para a Nina Simone já é bonita quer um cachorro não não está ouvindo alguém latir aqui uma gata acho que vai rolar um clima aí entre a bonita e a Nina Simone não pode apresentar o Pablo para a sua gata Pablo que é o nome o Pablo é o apelido que eu dei porque o nome original do meu cachorro que é um doce é Cérbero uma graça um doce de cachorro a minha a minha cadelinha minha ex-cadelinha porque ela ficou com a minha ex-mulher não estou tão separei chorei tanto quando separei dela não não está rolando uma ação judicial pela guarda da cadela enquanto isso não acontece estou aqui não mentira tudo mentira mas o nome dela é verdadeiro é baleia aí eu ia passear com ela aqui na pracinha do Real Parque passava aquelas perus sabe aqueles cachorrinhos de lacinho de fita essa coisa toda camisa da seleção aí passava e olhava assim ai que cachorrinha linda a sua porque quando eu escolhi é uma Lulu da Pomerânia era meio constrangedor andar com ela na rua no começo depois eu acostumei e eu sou um cara democrata meu amigo da manaca que ia andar com ela exatamente mas eu me sentia bem já lá pelas tantas mas era muito engraçado porque passava aquelas peruas com os cachorrinhos tudo cheio de lacinho e perguntava assim ai que cachorrinha bonitinha como é o nome dela falava baleia aí a perua falava assim nossa que coisa engraçada botar nome de peixe em cachorro eu dizia a senhora baleia não é peixe é mamífero até parece peixe mas não é bem um peixe então por que que é qual é a graça de chamar um cachorro com nome de peixe que nem é peixe a senhora é um livro tem um personagem chamado baleia que é um cachorro é lindo sabe o que eu ouvi falar na ouvidas secas não gosto de literatura eu prefiro mais literatura científica técnica ah tá bom tá bom chamada revista da Jequiti caras e revista da Avon olha aqui literatura científica então olha gente vamos encerrar e aqui deixando uma um conselho para o senhor do Brasil não peça a guarda compartilhada de bicho a pessoa que pede guarda compartilhada de bicho é uma pessoa que devia tomar um tapa na cara ah eu acho quer separar a guarda compartilhada eu queria olha se quiser eu posso ser juíza de graça dessas causas entra com o pedido de guarda compartilhada de bicho e eu encho de tabef eu quero ver voltar com essas frescuras pelo amor de Deus gente decide com quem fica o bicho e para com essas palhaçadas que nem o bicho aguenta isso é isso que eu queria dizer com muita paz e amor no coração do Brasil acabamos já? acabamos gente agora eu vou ligar? beijo ótimo ter você aqui Luciano até semana que vem tchau galera tchau boa noite valeu tchau tchau gente deixa o like aqui se inscreve comenta quem vocês querem ver por aqui deixa um dinheirinho para a gente deixa um dinheirinho para a gente que aqui é quem paga a conta é quem vê né tchau 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 tchau